Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A série Heroes, quando estreou, ela fez um grande sucesso, bateu o recorde de audiência e foi uma das séries mais assistidas naquele ano. E aí, depois ela percorreu por quatro, cinco temporadas, acabou. Beleza, a série foi cancelada e vocês pediram, e hoje eu trago por onde anda, o elenco de Heroes. Eu sou o Márcio e esse é o Curiosidades em Série. Neste vídeo eu vou te contar por onde anda, o que anda fazendo o elenco de Heroes. Para quem não lembra, ou para quem não assistiu, a série mostrava um universo nos dias atuais daquele ano em que a série foi exibida, em que humanos descobriam ter superpoderes e mesmo assim tentavam levar a vida normalmente até que várias coisas foram acontecendo e eles acabaram sendo expostos pelo mundo. E para começar então, um dos protagonistas da série, o ator Milo Ventimiglia. Ele já é bastante conhecido aí do público que assiste bastante séries, porque antes de Heroes ele fez Gilmore Girls. E daí, depois que Heroes acabou, ele emendou alguns filmes, ele fez algumas pequenas produções, pequenas participações e fez até uns trabalhos de dublagem, em que ele dublou o Wolverine em uma das animações dos X-Men. Mas nos últimos anos, ele acabou ganhando bastante destaque e também ter feito todo mundo chorar por ter atuado na série This Is Us. Em 2013, ele chegou a atuar na série Em Má Companhia, mas foi cancelada com apenas uma temporada. A Hayden Pettner, que fazia a Claire Bennett, ela ganhou destaque depois que ela saiu de Heroes, porque ela apareceu em um dos filmes da franquia Pânico. Inclusive, ela fez uma nova participação no último filme que saiu da franquia agora, em 2023. E ela também ganhou bastante destaque, porque no mundo das séries, depois de Heroes, depois da franquia Pânico, ela protagonizou a série Nashville, que durou de 2012 até meados de 2018. O Jack Coleman, que fazia o Noah Bennett, o pai da Claire, o pai adotivo da Claire, ele atuou em várias séries, ele teve destaque na série The Mentalist, ele fez uma participação na série House, e também ele fez um personagem icônico na série The Office, chamado Rob Lickton. O ator Mazioka, que fazia o Hiro Nakamura, ele, depois de Heroes, ele atuou em alguns trabalhos de dublagem, também de produções audiovisuais. E ele tem até uma empresa focada nisso. Ali, por 2010, ele entrou para o elenco da série Havaí 5.0, onde ele ficou até meados de 2019. O ator Greg Gunnberg, que fazia o Matt Parkman, ele também se destacou em diversas séries. E aqui em destaque, como Master of None, ele participou de The Client List, Love Bites, e também fez uma participação no filme Star Wars, O Despertar da Força. E, recentemente, ele pode ser visto na série The Boys, do Prime Video. O ator Randy Samamurti, que fazia o Suresh, ele, também, depois de Heroes, ele foi mais para o lado das séries também, em que ele esteve em Building the Beast, Cover Affairs, e também fez um vilão na série The Flash. O ator Adrian Pasdar, que fazia o Nathan Petrae, o irmão do Peter Petrae, ele se destacou também no mundo das séries. Ele participou de Castle, Burning Notice, teve também, quase ao mesmo tempo, em Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. e também em Supergirl. Lembrando, são duas produtoras bastante concorrentes do universo aí, do mundo Nerd Geek. O ator Zachary Kington, que fazia o Siler, o grande vilão Siler, ele se destacou bastante tanto no cinema quanto no mundo das séries. O cara trabalhou pra caramba. Ele pode ser visto em algumas temporadas de American Horror Story, inclusive ele voltou para fazer uma participação na última temporada. E também ele fez o Spock, que é um personagem lendário do universo de Star Trek. Ele também fez algumas séries de vampiros, ele fez... o cara trabalhou bastante. E em 2024 já foi confirmado que ele vai estrelar a série The Wolf. A atriz Ellie Leiter, que fazia a Nick Sander, que na verdade ela fazia aqui as trigêmeas Sander, que foram aparecendo ao pouco ao longo das temporadas. Ela teve pequenas participações em outras produções, como o caso do filme Resident Evil 4 e também na série Legends. Todas as temporadas de Heroes, incluindo Heroes Reborn, que saiu anos depois do final da quarta temporada, todas elas podem ser assistidas no Globoplay. Então, se você gosta, vai lá assistir. Você gosta desse estilo de vídeo, de saber por onde anda o elenco de algumas séries? Então, comenta aqui quais outros você gostaria de ver também. Também não esquece de dar uma passadinha lá no Instagram, no TikTok, também tem nos shots do YouTube, que sempre vai ter trechinhos e curiosidades dessa série favorita. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, e nos vemos em breve no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho